Kauanga, o rei do brega-chote Alô mãe, faz um pix pra mim, que hoje eu voltei pra farra O rei do brega-chote tá diferente bebê A flautinha que vai invadir o seu juízo Hoje eu vou sair com as minhas, porque eu tô de quebradinha Não me apeguei com ninguém, eu tô 100% invocado O meu nagu tá doado e as notas de 200 também O meu sonata vai mirar o motel, motel, motel Mas não se iluda que eu não sou fiel, fiel, fiel Porque eu tô de quebradinha, eu tô de quebradinha, eu tô de quebradinha Mulher no meu carro é mato, tem festa pra todo lado Hoje eu vou amanhecer virado Eu tô de quebradinha, tô de quebradinha, tô de quebradinha Mulher no meu carro é mato, tem festa pra todo lado Hoje eu vou amanhecer virado Alô, mãe! Se você não tiver o dinheiro pro Pix, pede pro papai FlavioCBS.com.net Hoje eu vou sair com as meninas, porque eu tô de quebradinha, não me apeguei com ninguém Eu tô sempre o cinto invocado, o meu nagu tá do lado e as notas de duzentos também O meu sonata vai virar motel, motel, motel Mas não se iluda que eu não sou fiel, fiel, fiel Por quê? Tô de quebradinha, tô de quebradinha, eu tô de quebradinha Mulher no meu carro é mato, festa pra todo lado Hoje eu vou amanhecer virado Eu tô de quebradinha Olha, eu quero saber quem vai amanhecer virado Quem for amanhecer virado Chama no piseiro, chama no piseiro Vem comigo assim, ó, vem, 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 vem Por quê? Eu tô de quebradinha, tô de quebradinha, eu tô de quebradinha Mulher no meu carro é mato, festa pra todo lado Hoje eu vou amanhecer virado Pode me chamar, porque hoje eu tô bancando Hoje eu tô pagando tudo Oh, tudo Oh, tudo Oh, tudo Transcrição e Legendas Pedro Negri